Alô meus amigos, saudações ao vinegras e um abraço pra você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixado Esporte pra saber as últimas informações do Santos nessa sexta-feira a equipe que acabou conseguindo um grande resultado no dia de ontem vencendo o time do Curitiba pelo placar de dois a um gols de Marcos Leonardo e também do Joaquim e com isso o Santos se safou da zona de rebaixamento é lógico temporariamente porque só depende dele daqui pra frente se manter fora dessa situação Santos tem jogos importantes pela frente tem Corinthians agora no próximo domingo na sequência tem Flamengo depois o Santos enfrenta o Cuiabá na Vila depois o Cuiabá pega o Goiás fora de casa e volta a jogar na Vila Belmiro contra o time do São Paulo algumas informações a respeito da situação desses clubes que nós colocamos na tela aí com relação a probabilidade de rebaixamento e a gente começa a analisar porque faltam nove rodadas nós temos aí essas nove rodadas importantes pela frente o Santos tem que pensar em pontuar são 27 pontos em disputas o Santos hoje está com 33 pontos é lógico que precisa aí de mais vamos colocar 15 vamos colocar 12 pontos seriam quatro vitórias em nove jogos é isso que o Santos precisa para se safar da zona de rebaixamento então vamos ver né porque o a comissão técnica do Santos agora está focada nesse jogo de domingo contra o Corinthians porque o Corinthians também está na mesma situação do time do Santos deixa eu apenas definir alguns detalhes hoje jogadores se reapresentaram no CT repelé né os jogadores chegaram já para ficarem concentrados até domingo porque amanhã os jogadores treinam na parte da manhã hoje apenas trabalhos para poupar um pouco aquele trabalho de recuperação muscular mas amanhã sim pela manhã já acontece o treinamento onde o técnico Marcelo Fernandes define essa equipe que enfrenta o Corinthians lá na sua casa provavelmente vamos manter o mesmo time quem está ganhando não se mexe e o Marcelo Fernandes deve fazer isso colocando a mesma equipe que jogou ontem né a gente já sabe que vai de João Paulo Joaquim que foi um dos destaques do jogo de ontem acabou fazendo um dos gols de cabeça ele sobe muito né acabou indo lá no terceiro andar testou para dentro do gol e com isso ajudou o Santos a vencer empatou naquele momento abriu o marcador e aí depois o pênalti que nós vamos comentar já Baço e Dodô Lucas Braga rincou o Lucas Lucas Lima e Kevinson no ataque Marcos Leonardo e Soteudo esse é o time do Santos para enfrentar o Corinthians teoricamente porque a gente não sabe agora qual é a análise que o treinador vai fazer do jogo de ontem se ele achou alguns erros na defesa no setor esquerdo com o Kevinson no setor de eleito com o Lucas Braga enfim essas análises agora serão feitas se teremos mudança pode até acontecer alguma mudança mas é bem provável que ele vai manter a mesma equipe bom dois assuntos importantes primeiro é esse é essa probabilidade né com a vitória do Cruzeiro uma vitória importante que o Cruzeiro teve em cima do Bahia depois duas vitórias seguidas né venceu o Bahia e venceu o Atlético Mineiro Cruzeiro tá com 90 e 90 vírgula cinquenta e seis por cento de probabilidade de permanecer na primeira divisão Corinthians oitenta e oito vírgula oitenta e um por cento o Bahia oitenta e seis vírgula setenta e seis por cento cinquenta e cinco vírgula cinquenta por cento por cento por time do Santos quarenta e cinco vírgula sessenta e dois por cento pro Goiás quarenta e quatro pra equipe do Vasco e aí começa o desespero mesmo porque ó zero quarenta e cinco por cento pro Curitiba não pro Curitiba não pro América e zero dezesseis por cento pro Curitiba prova que esses dois times já estão rebaixados mostra também que a briga né pra segunda pras duas últimas vagas do rebaixamento vai ficar mesmo entre Cruzeiro, Corinthians, Bahia, Santos, Goiás e Vasco da Gama. Esses clubes aí vão brigar né pra não caírem e é lógico que todo mundo tem as suas dificuldades daqui pra frente no campeonato brasileiro. Bom, deixa eu falar o que aconteceu na CBF hein? Depois daquela chiadeira toda e com razão o time do Santos que foi prejudicado já começando pelo pênalti né? A CBF divulgou o áudio do VAR do lance que originou a marcação de pênalti né? E aí meu amigo deu um remoliço terrível porque o Galo depois do jogo disse que ia fazer o protesto que ia protestar em virtude dos erros cometidos pelo técnico, pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e a CBF provou que ele cometeu o equívoco ao marcar e manter a decisão após a revisão do árbitro de vídeo de um pênalti de Dodô do Santos. O lance que ocorreu aos dez minutos eh do primeiro tempo o lateral esquerdo Vitor Luiz do Curitiba cruza a bola na área para o atacante seu money, o atacante não faz o bom domínio e a bola bate no braço do Dodô que estava nas costas para a bola né? Quer dizer, é um absurdo o que ele marcou, uma coisa que que eu disse, será que o jogador vai ter que atuar sem braço? Pô, o cara botou o braço lá atrás, a bola bateu nas costas dele, bateu no braço que estava atrás e o árbitro entendeu que foi pênalti, que ele interferiu na jogada. O Wagner Nascimento paralisa a jogada e marca a infração do Santista e com isso em meio a negativa do jogador sobre a possível penalidade cometida, o árbitro reafirmou que o lateral do Peixe estava com o braço aberto, quer dizer, ele enxergou mais do que devia e com isso acabou complicando a vida do Santos, porque aquele empate poderia ter complicado e muito né? Porque logo na sequência o time do Curitiba faz o gol, né? Mas o árbitro acabou anulando porque o Bandeira marcou o impedimento, mas assim mesmo ficou uma situação muito complicada. Então, todo mundo na cabine do VAR, né? O árbitro de vídeo, o Carlos Eduardo Nunes e assistente Andréia Marcelino entenderam que apesar de a bola tocar no braço do Dodô, o jogador realizava um movimento natural, quer dizer, ele não acatou a informação do pessoal do VAR, deveria ter acatado, não, pelo que eu vi, o VAR tá olhando todo o mecanismo com toda a tecnologia, como é que eu vou retrucar uma situação? Mas não, o cara foi cabeçudo, mal intencionado e acabou marcando o pênalti que o time do Curitiba acabou marcando. Como também o impedimento, né? Muita gente falando sobre o impedimento. A linha do VAR é muito tênue aí, a gente fica olhando aquele movimento ali do próprio jogador Marcos Leomardo, que, pô, amigão, eu provei hoje na televisão o que acontece com uma câmera numa posição e o VAR podendo mudar a linha. É muito simples, é muito fácil acontecer isso. Até o posicionamento da câmera de campo pode favorecer o erro, porque o pessoal do VAR tem uma posição que não é uma posição reta, ela é inclinada e aí você começa a ter a dificuldade de poder analisar com mais profundidade e numa dessa prejudica o time. Foi o que aconteceu. O golaço que o Marcos Leonardo fez era um gol de placa, gol a La Pelé, essa é a verdade. Ele merecia uma placa na Vila Belmiro pelo gol que ele marcou e seria mesmo um golaço e ficaria na história do Santos e do próprio jogador. Mas, infelizmente, o árbitro acabou anulando e isso aí deixou o próprio jogador Marcos Leonardo super chateado por ver depois que o empenimento, sabe, na minha opinião, não existiu. Foi uma coisa é, porra, muito, né, precisa, precisa para o pessoal do VAR, mas quem estava no campo, quem estava na linha lateral e na reta viu que o pé do jogador do Curitiba dava condições para o Marcos Leonardo fazer o gol. Mas, felizmente, foi isso que aconteceu e o Santos ficou mesmo no 2x1, bem que venceu, ainda bem que venceu, né, porque o pior seria o empate ou sei lá o que poderia ter acontecido. Bom, pensamento agora é o Corinthians, domingo 18h30 na Arena do Corinthians e agora o técnico Marcelo Fernandes e todos os jogadores estão focados nesse compromisso. E eu espero que você, meu amigo, continue nos prestigiando, né, dando aquele like, como também, né, fazendo a sua inscrição no nosso canal para que você possa concorrer, né, a camisa do Santos. E um detalhe, dá um acesso no sininho ali, dá um toque no sininho, porque aí você vai receber todas as nossas notificações de tudo aquilo que está acontecendo no dia a dia do time da Vila, ok? Forte abraço para você, uma ótima sexta-feira, a qualquer momento pintando notícia, eu estarei de volta aqui para informar tudo aquilo que acontece no time da Vila. Saudações, alme negras, e até a próxima, tchau!